Todo mundo te deseja paz, saúde, amor, blá, 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 já eu desejo que tenha relações sexuais incríveis, mil noites de prazer, farra com os amigos, que trabalhe e te paguem o triplo, ganhe na loteria, que mude para uma linda casa, que tenha grandes satisfações, que continue sendo essa pessoa fantástica que você é. Se você mandar essa mensagem para 10 pessoas, vai acontecer porra nenhuma, mas se enviar aos seus amigos, eles irão sorrir e lembrar de você, assim como eu me lembrei. Feliz Natal, tudo de bom, valeu!